E você, comemorou, tá comemorando, né? E quer comemorar mais? Já passou o dia 31, mas poxa vida, eu ainda quero comemorar. Então, vem pra cá, vem pra Chinashow, porque aqui você vai encontrar fogos e artifício direitinho da fábrica pra você. Preço abaixo da tabela e olha, tudo com segurança, é muito importante, viu? Não vai fazer as coisas em casa, não, porque isso é muito perigoso, não é mesmo? É verdade, mas você fazendo com quem conhece, que pode te orientar, porque o nosso trabalho começa aqui, mas termina lá quando você confunde, contente, feliz, sabendo que você tá realizando, tem qualidade. Tá certo, então, ó, você que tá assistindo dia 31, dá tempo ainda, já um, dia dois, ainda quer estar comemorando, aproveita e vem pra cá. Com certeza. O que você tem aí, Claudio? Eu tenho aqui um mini show de R$ 95,00, dura um minuto, cores, tiros, tudo que você imaginar, títulos, tá tudo nesta peça aqui, super seguro. Acendeu aqui, você se afasta e assiste o espetáculo. Quanto, quanto? Não falou preço. R$ 95,00, não falo. R$ 95,00, abaixo da tabela. Esse aqui. Esse aqui, é o pai daquilo ali, tá vendo? Tá certo. Esse aqui, tem também um minuto em liga, a diferença, duas polegadas, a abertura, o efeito é maior, dura mais tempo. Quanto? Esse daqui vai sair R$ 170,00, pra você que... Também abaixo da tabela, aqui a gente tem o que? O morteiro, vamos lá. Exato, que nome, né? Ó, esse daqui, esta é a marca oficial do Réveillon, tá? R$ 1.13,00 a peça, 10 tonos diferentes pra você. Se você quiser a grade, ó, tá saindo um precinho super legal, vem pra cá e compra já de montão. De segunda a segunda, das 8 às 18 horas, o Arril Bonito 1187, Paris, como é que eu faço pra chegar aqui? Facinho, Marginal Tietê, você tem o clube da portuguesa, passando o clube, entra à direita na Rua Guarantan, você vai ver a placa Paris Brás. A Rua Guarantan começa na Marginal Tietê e termina em frente à nossa loja. 292-9236, a telefone, liga.